Prontinho pessoal, já estamos dentro aqui da aeronave, só apesar de eu não precisar, mas é apto, você ia acostumando. Vamos fazer um teste aqui com a IM9X, já temos um alvo ali se aproximando, só configurar aqui o sistema. Pera aí, só relembrar um negócio aqui. Beleza, 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 beleza. Aqui é assim, a gente faz vídeo, relembra, atende lá no manual, voltar, mostrar para vocês, mas como eu já mostrei isso aqui, só pegar esse arquivo aqui na rede. Bora lá, é armamento AA, dois AIMX, vamos ver se a gente pega ele no olho. Beleza. Cadê você? Sem radar, viu pessoal. Eu já vi ele, já vi ele. Tá bem aqui na cruzinha aqui, ó. Tá vendo aqui no sensor aqui? Tá bem ali, ó. Travou, travou. Travou. Aqui, eu vou atirar com ele do lado, ó. Do lado, ó. Olha lá. Olha o miss. Viu? Não tira o oi dele não. Meta o pé no acelerador aí. Olha lá, travado. Destravei. Beleza, não deixei ele voar um pouquinho ali. Agora vai ficar naquela voltinha, né? Dando volta. Se você apertar queijo em queijo, travou, soltou. Tá travado. Queijo em queijo. Vamos liquidar esse trem logo aqui que eu quero colocar o vídeo do MIG 29. Vamos pegar ele do lado. Se não der, a gente pega ele com o canhão. Tá escutando, ó. Procurando, ó. Esse cara quer, quer e tá procurando. Aí, travou. Ele tá do lado, ó. Do lado, do lado, do lado. Do lado, travado. Fogo. Almício. Filho da mãe. Fomos contra a medida. Pra ver, mano. Pra ver, mano. Vamos pegar ele com o canhão. Vocês estenderam aí, né? Deixa ele rodar. Deixa ele rodar. Deixa ele rodar. Deixa ele rodar. Olha lá. Vai mergulhar. Ah, não. O avião já tá caindo. Esses caras... Esses caras, eu acho que estão com medo, filho. Mas a lógica do míssel, eu dei pra entender, né? Você pode atirar até com 80 graus, mano. Aquele negócio. Se tiver na frente, atira, filho. Não tem problema não, filho. Você viu que eu atirei um, ele pegou. Só danificou. Quando ia atirar de novo, ele pulou fora. Na verdade, o segundo míssel pegou nas contas a medida, né? E tem gente que não acredita que ela não funciona. Pode falar. Quando eu tô atirando em mim, eu não acredito que funciona, não. É... Decesso World. IM9X. Espero que tenha sido útil. Valeu. Fui. Fui.